Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gil Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Galera, achei que nem ia gravar mais com a Z1000, achei que nem faria mais sentido. Já teve o vídeo do adeus, falei que nem vira mais gravar e tal. Mas aí estava pensando aqui e falei, cara, foi o último rolê hoje. Vou sentir falta disso aqui, olha. Olha o trânsito de São Paulo. Z1000 apavorando. Ainda é Rebouças, horário de pico. Isso é São Paulo galera. O famoso trânsito de São Paulo. Túnel em obras para piorar a situação. Caraca. Por que será que quebraram tudo isso aqui, velho? Isso aqui é a loucura de São Paulo galera. Já é um trânsito absurdo aí, ó. Esse monte de obra para piorar. Pelo tanto de obra que está tendo aqui, eu acho que está até de boa, viu? O Z1000 é ágil pra caramba no trânsito. Se é com a 850 a gente desenrola também, mas... Já não é da mesma forma, né? Ela é espaçosa. Vou ligar aqui para a direita. Para a gente acessar a marginal, sair desse B.O. aqui, ó. Ela foi confayação. Eu não事, cara, vi. E aí vamos koyandoatori de velho. Tchau, tchau. Tchau. É o último pânico. Noturno da Zemil. Tchau. Tá meio bagunçada aqui a pista, porque tão retapeando... As máquinas aí, ó. E aqui o chão tá raspado, tá ligado? O chão não, o asfalto tá no mesmo. Tchau. 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 Acabei de completar o tanque de pódio. Aí ela fica ignorante, mano. Espindo fogo pra caramba. Tchau. 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 Tchau tchau. Vamos lá. Fui!